Música Estou sentindo que algo extraordinário vai acontecer No mundo material não vejo nada diferente Mas pela fé percebo que é chegada A glória da última casa Como o cheiro de terra molhada Sinto o cheiro de vitória espalhado pelo ar O que os olhos naturais não conseguem enxergar Pelos olhos da fé Sinto que minha vitória chegará Estou sentindo que algo extraordinário vai acontecer No mundo material não vejo nada diferente Mas pela fé percebo que é chegada A glória da última casa Como o cheiro de terra molhada Sinto o cheiro de vitória espalhado pelo ar O que os olhos naturais não conseguem enxergar Pelos olhos da fé Sinto que minha vitória chegará Eu vou cantar Com alegria vou louvar Engrandecer a Deus Um hino de vitória Um hino de vitória vou cantar Aleluia 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 Como o cheiro de terra molhada Sinto o cheiro de vitória espalhado pelo ar E os olhos naturais não conseguem enxergar Pelos olhos da fé Sinto que minha vitória chegará Como o cheiro de terra molhada Sinto o cheiro de vitória espalhado pelo ar O que os olhos naturais não conseguem enxergar Pelos olhos da fé Sinto que minha vitória chegará Entrego o teu caminho ao Senhor Confia tão somente O mais Ele fará O segredo da vitória Em Jesus Confia O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guia em minhas decisões E em minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos, em sua palavra meditarei e seguirei.